Sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E galera, temos notícias novas e quentinhas pra vocês Até porque chegou um novo Omnitrix no nosso servidor E é o Omnitrix que eu vou fazer hoje, galera Eu quero estar testando esse novo Omnitrix que é bem bizarro Cês não entenderam por que esse Omnitrix é tão bizarro É simplesmente uma fusão entre Carnitrix e Shaquetrix Meu Deus do céu, eu tô até imaginando o que vai vir, tá? Mas pra fazer esse Omnitrix eu preciso de muita redstone Um Carnitrix e um Shaquetrix Eu acho que pra fazer o Carnitrix, galera, eu não vou conseguir Porque precisa de um Omnitrix prototipo, várias obsidias e uma estrela do Nether Só que eu acho que eu não tenho essa estrela do Nether Mesmo se eu for olhar aqui nas minhas coisas Eu não tenho nem estrela do Nether e muito menos obsidia Talvez nem na minha mochila aqui vai ter É, tem pelo menos as obsidias, mas a estrela do Nether não tem E pra fazer o Shaquetrix é bem fácil Eu preciso de um Omnitrix prototipo e uma maçã dourada que eu já tenho Então, cara, eu vou fazer primeiro o Shaquetrix aqui Que é algo muito mais fácil, ó Já fiz aqui o Omnitrix e o Shaquetrix tá pronto Agora já vou aproveitar e vou fazer outro Omnitrix E pra fazer agora o Carnitrix faltam poucas coisas, galera Que no caso tá faltando só a estrela do Nether Mas eu sei um lugar onde eu consigo essa estrela do Nether sem derrotar o Wither E galera, é bem... Calma aí, calma aí, calma aí Oxi! Mano, tem um Totem do Ardite aqui agora? Cara, quem fez esse Totem do Ardite? Mano, eu não tenho ideia de quem fez esse Totem do Ardite Mas eu achei simplesmente incrível, mano O Ardite agora é um novo morador aqui da vila, eu acho É um comerciante e ele quer fazer meio que uma rivalidade com a lojinha Omni Herbert 10, cara E falando nessa lojinha Omni Herbert 10 É a lojinha que eu quero vir aqui agora Porque aqui é uma lojinha onde vende vários e vários Omnitrix, ó Como vocês podem ver Mas também vende itens, ó Que nem aqui vende ouro Vende esmeralda Vende estrela do Nether Cabeça de esqueleto Vende muita coisa Então eu posso simplesmente comprar aqui nessa lojinha Mas, galera, o único problema, mano É que tá 8 mil uma estrela Vocês tem noção que é 8 mil uma estrela? Isso é muito caro, cara Eu vou tentar negociar, mano Eu vou chamar aqui o Herbert pra negociar, mano Porque não é possível, mano Eu acho que se eu me transformar aqui de frente da base dele Ele me vê Então eu vou até usar aqui um alien que seja chamativo Tipo gigante Ele vai me ver, mano Ele com certeza vai me ver por aqui Que ele tem que ver eu, mano Ou às vezes não, né Mas eu vou ficar aqui parado como gigante Que em algum momento o Herbert vai chegar aqui Pra trocar uma ideia comigo Nossa, eu matei o cara Ô, meu aliado Volta aqui, mano O cara pisa em mim Por se querer Você acha que tá tudo bem, mano? Mano, tudo bem tá Eu quero comprar um item caro nessa loja, mano Opa, então tá tudo bem sim, velho Tá tudo bem agora, né, mano? Agora tá tudo ótimo, mano Eu fiquei sabendo que você vai ter um novo rival aqui na vila, mano Que rival? Tá vendo ali, ó Ah, não Dizem que ali vai ser a lojinha do Arditt, mano Você trabalhou com ele já, não trabalhou? Eu vou explodir Trabalhei? Ele tentou roubar minha loja Mano, é o Arditt, cara Relaxa Eu não acredito que ele fez um contrato E no final do contrato tava escrito que minha loja ia ser dele Se eu assinasse? É sério? Aham Só que eu modifiquei o contrato e assinei depois Ah, é o Arditt, né, mano? É o Arditt, mano Ele vai roubar e fugir, gente Ele sempre faz isso Mas então, eu quero comprar uma Estrela do Nether, mano Ah, bem que eu sabia que era algum item daqui, velho Pô, a Estrela do Nether tá 8 mil e eu só tenho uma, mano Mano, 8 mil tá muito caro, mano Você não consegue fazer uma promoçãozinha aí, não, velho Véi? Hum, pensar Tá, 3 mil e 500 Que 3 mil e 500, mano? Cê é louco? O meu negócio vai descer 80% do valor, velho 4 mil 50% de... Aí, ó 50% de... Não, eu te faço... Cupom de desconto, mano Cupom de som 5 mil Cê é louco, velho 3 mil diferença já tá ótimo Mano, ô, eu sou um encarador que mais trabalha pro meio 10 mil, mano Eu vou precisar disso aí pro meio do universo Então, 5 mil Caraca, você é muito ver cenário, velho Beleza, eu tô pegando aqui 50 notas de 100 É isso aí, Fiote E aí, você já fez a plaquinha lá do leilão? Então, eu ainda não fiz a plaquinha do leilão Mas já está sendo feita, tá ligado? Provavelmente, amanhã já tá pronta Ó, então é o seguinte O carro vai ir pra pintura hoje Então, aí, você tira a foto dele pintado já Ah, perfeito Então, ó Tá aí, ó 5 mil, meu Deus O Ebert tá deixando muito pobre, mano Você tem noção... Eu tô ficando muito rico Mano, quanto você tem de dinheiro? Olha, deixa eu ver aqui Não adicionei esse negócio ainda, mas... Tá, inteirando aqui, eu vou ter 140 mil, velho Mano, 140 mil e você não quis me vender por 4 mil Você chuta o quanto eu tenho na carteira 10 11 mil, mano 11 mil, cara 11 mil? Que isso, cara Todo dia eu faço missão diária ali com o main 10 mil Todo dia eu derroto um monte de monstro E eu só tenho 11 mil, mano E eu não vou falar quem pegar todo o meu dinheiro, mano Essa pessoa tá com o dinheiro na mão agora O trabalho braçal não vale, mano O negócio é ser empresário Não, beleza, Ebert Eu vou ouvir isso Ah, e falando isso, você já pagou pra colocar no jornal? Pô, ainda não, né, velho Então... Ele cobrado antes de eu colocar o dinheiro É verdade, é verdade Não, então quando eu fazer o jornal, você me paga, então, tá? Beleza E você lembra qual é o valor, né, mano? 4 mil Mano, assim, faz por 5 mil, você vai ganhar 20 mil Você vai pagar... O cara vai começar com 20 mil o leilão do carro E você não quer pagar 5, você vai ter 15 mil de lucro, cara Você já... Mas é o seguinte, eu pago 5 com uma condição Qual condição? Você vai abrir os portões até pros vilões virem comprar, mano Mano, se a gente organizar um dia de paz, eu posso fazer isso Beleza, pode deixar que eu tento organizar Não, mas pra eu falar com os vilões, aí eu vou cobrar mais 2 mil Não, gente, já tô pagando 5 Para de... Tem que ser o número 7, mano Dá sorte Não, não, não Você vai falar por 5, mano Já tô pagando mais que o dobro, velho Mano, eu vou colocar no jornal Só não vou ir falar com eles, então Tá, eu falo com os vilões Mas você vai deixar eles entrar Demorou Eu deixo eles entrar se organizar um dia de paz E os totens vão estar todos ativos Ativo, ativo Demorou Até brilhando Vou, vou Ah, mano, eu vou embora, mano Eu vou embora, eu vou embora Esse cara é muito bobo, velho Quer fazer piadinha pra mim? Mas pelo menos eu consegui comprar a minha estrela do Nether E agora com essa estrela do Nether Eu faço o Carnitrix E pra fazer essa fusão Eu preciso colocar o Carnitrix embaixo O Shaquitrix em cima E agora só a Redstone E desse jeito eu criei a fusão do Carnitrix e Shaquitrix Ai, 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 ai Eu não faço ideia do que está por vir Mas coisa boa não vai ser, eu acho Não, vai ser coisa boa sim Vai ser coisa boa sim Então vamos equipar esse Omnitrix Bom, rapaziada, mas eu ainda não consigo usar o relógio Porque eu estou com zero de XP E vocês já estão cansados de saber Mas cada XP é um Alien do novo Omnitrix Então eu preciso conseguir XP E cara, pra conseguir XP, mano Eu acho que eu vou derrotar alguns bichos Tipo, bem bobos, tá ligado? Tipo essa galinha aqui, mano Eu acho que se eu derrotar essa galinha aqui Eu vou conseguir esse um de XP Vamos ver Derrotei ela E consegui Um de XP Perfeito Agora com esse um de XP Eu consigo invocar o primeiro Alien Que no caso é o Quatro Braços E olha o Quatro Braços Do Carne Trix Chaquet Trix Isso daqui não é Quatro Braços não É OITO BRAÇOS Porque é FUSÃO Caraca, que da hora, mano Deixa eu ver se ele faz o que eu mando, ó Deu um hit aqui no porquinho Será que ele vai bater Ele vai bater no porquinho Ele vai bater no porquinho Mano, ele não está batendo no porquinho Bate no porquinho Será que... Ele bateu no porquinho Caraca, que da hora Mano, eu quero lutar contra um Alien Que seja um pouco mais forte Um Alien não Mano, talvez seria perfeito Eu lutar contra aquelas galinhas Que vivem aparecendo Além delas da XP Eles já são um pouco mais fortes, cara E nesse bioma aqui Sempre tem aquelas galinhas, cara Eu vou atrás de enfrentar umas galinhas Porque, caraca Eu quero liberar o próximo Alien, mano Que da hora, velho Que da hora Eu espero que ali tenha alguns Pillages, né, mano Porque eu posso enfrentar eles E ganhar XP também Eu tenho várias alternativas Pra ganhar um pouquinho de XP E depois que eu ganhar mais XP, galera Eu quero fazer outra fusão Sim, fazer outra fusão Fundir esse Omnitrix Com outra ainda Cara, eu vou ficar Absurdo Absurdo de poder, cara Eu quero fazer um exército E ficar muito forte Muito forte mesmo Vamos ver se aqui eu encontro alguns bichos Pra derrotar Mas eu acho que não vai ter ninguém, não, mano Já foi explorado aqui Nem baú Nem coisa no baú tem É, com certeza já foi explorado Então eu só vou conseguir achar galinha mesmo Só que tá Porque, o que parece Eu não tô achando galinha, não, mano Já era pra eu ter achado Já nessa altura do campeonato Sempre tem por aqui Achei Ali Ali, galera Essa galinha que eu tava falando Eu já comi aqui, então Tá, tem que tomar cuidado, galera Porque eu não vou ter a força de um Alien Eu só vou ter um Alien Ao meu dispor, tá ligado? Ó, então vamos colocar aqui Quatro braços Quatro braços Quatro braços Quatro braços Isso Vai, quatro braços Derrota esse bicho, quatro braços Ai, eu vou ter que subir em cima do quatro braços Ah, boa Quatro braços derrotou Caraca Tá, mas eu não ganhei nenhum XP, velho Ô, tristeza Tá, então como eu posso ganhar um XP? Será que derrotando um Drawned vai ter, mano? Sempre tem Drawned por aqui Ah, outra galinha dessa, não Outra galinha dessa, não Ó, ali tem um Drawned, rapaziada Ali tem um Drawned Talvez esse Drawned aqui me dê XP, mano Ó, e tem outro Drawned aqui Tem um mini Drawned aí Vamos, quatro braços Derrota ele Ó lá, ó lá Toma Mano, é muito da hora, tipo, eu ficar parado enquanto o Alien vai lá e luta por mim, né, velho E ele fugiu do quatro braços Olha que bunda mole Tá, mas eu quero enfrentar aquele dali, ó Esse daqui com certeza vai me dar mais um XP Mano, esse cara não invocou o Wither no mundo normal, velho Mano, por que ele fez isso, velho? Meu Deus do céu, vou ter que ajudar ele, mano E aí, amigo, quer uma ajuda pra enfrentar esse Wither aí, mano? Mano, vou falar pra você que esse bicho aqui tá chato, viu, velho? Por que você não colocou o Wither no Nether, mano? Que ele fica preso? Eu não pensei nisso, velho Eu sempre derroto ele aqui Nossa, quer que eu te ajude? Eu consigo fazer uma estratégia pra derrotar ele fácil, mano Eu só preciso de um Alien que voa Você quiser distrair ele aí até eu pegar? Eu consigo, pô, consigo Destraindo ele, ele focou em mim? Vou virar um Alien que voa e eu pego ele Demorou Tô aqui, ó Nossa, e o bom que vai servir de XP pra mim, Herbert Tá conseguindo mudar? Assim, tô tentando, né? Ele tá atirando em mim Ele tá focando fundo em você, mano Fala um Alien bom que voa aí Mano, Alien X Friagem? Tá, friagem, friagem dá, friagem dá A gente precisa derrotar ele rápido, mano Ele tá indo pra cada vez mais longe Não, véi, eu não tô achando friagem Toma, tô batendo aqui nele Mano, e a minha vontade de pegar o Alien X e dar só um hit nele, cara Nossa, eu também tava com essa vontade, véi Isso aqui não vou não, vou não Demorou Vou de Arraia Jato, mano Eu também tô de Arraia Jato, cara Aqui, agora eu peguei Agora eu peguei ele fácil Boa, vou te ajudar, vou te ajudar Vem, vem, vem Caraca, só que tá difícil, mano Ele tá subindo muito pra cima, cara Nossa, mano, bem que você falou Normalmente, quando eu vou farmar pra vender na loja Eu pego o Alien X, tá ligado? Sim Aqui pro vídeo ficar um pouco diferente Eu peguei o Alien X O Arraia Jato, mano O Arraia Jato, mano Nossa Senhora, pior decisão da minha vida Mano, você tem que Eu acho que eu vou vir de friagem, mano Friagem mais forte do que um Arraia Jato Tenta lá, tenta lá Enquanto isso eu vou bater nele aqui Demorou Vou trocar aqui rapidão E, beleza Nossa, oxe Tô subindo, tô subindo, tô subindo Mano, ele é muito rápido, véi Eu só luto com ele no Nether Porque lá ele fica preso Hum, caraca, véi Não tinha pensado nisso Você vai facilitar muito minha vida aqui no Farms, hein Ô, vou demais, cara E você ainda quer me cobrar coisas, cara, na loja, mano Ah, mano, é coisa da vida, né Olha a dificuldade que eu passo aqui, véi Então Cadê ele? Ele tá invocando um monte de esqueleto aqui, esse pilantra, véi Ele tá no chão? Tá, tá comigo aqui no chão Ah Subiu Nossa Ah, a gente vai conseguir derrotar ele Vem, 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 vem Aí, aí, aí Eu vou derrotar esse esqueleto aqui que tá no chão Beleza, beleza Vou acabar aqui Beleza Pode derrotar ele, pode derrotar ele aí Mano, eu vou chegar pra te ajudar, véi Difícil é acertar, mano Difícil é acertar Ai, olha Eu acho que foi você que acertou Ô, vou ter que trocar de Omnitrix rapidão aqui Que eu quero pegar o XP com outro, mano Tá, pega, pega rápido, pega rápido A estrela, eu quero só a estrela Pronto, troquei de Omnitrix Pega o XP, pega o XP Caraca, boa Dois de XP pelo menos, mano Não, aqui em cima, aqui em cima Tem mais? Tem XP aqui em cima Cara, ó, que coisa boa, mano A estrela tá aqui também Consegui cinco de XP Ó, Herbert, a melhor coisa que eu fiz foi te ajudar a derrotar esse Wither, mano É GG, então, véi Todo mundo saiu ganhando É verdade Tamo junto aí, cara Tamo junto, mano Olha, ó Inclusive, Omnitrix bonitão, hein Você curtiu? O que você vai fazer com ele, mano? Mano, eu quero fazer um exército com umas fusões, tá ligado? Entendi, mano Tenho certeza que tem nenhuma outra intenção, não? Não, qual seria a intenção de eu ter esse Omnitrix? Ah, não sei, mano Enfim, né Vou ir ali, véi Falou, valeu pela ajuda É nóis, tamo junto ali, ó Pô, galera Derrotar o Wither junto com o Herbert foi muito lucrativo pra mim Até porque agora eu consegui cinco XP Então eu posso invocar o Quatro Braços Que no caso é o Oito Braços, já que é uma fusão O Chama Ó, o Chama tá bonito, hein O XLR8, que eu posso até subir em cima e correr, tipo, com ele Que, é, é o fantasmático, né E por último, o diamante Nossa, o braço desse diamante Que cabuloso, cara Mano, eu já tô começando a fazer um exército Agora vem a parte, galera A parte onde eu queria chegar Entre fazer uma fusão da fusão Cês vão entender, cês vão entender Antes disso eu vou pra vina em cima do XLR8, né Que ele corre bem rápido E eu tenho uns serviços a se fazer, né Uns deveres, diga-se de passagem Eu quero testar a força desse exército que eu tô criando E também fazer uma nova fusão Então, pra isso, eu vou vir aqui na casa do Ben 10.000 Que no caso é a base dos encanadores Pra pegar minha missão diária Porque o Ben 10.000 sempre dá missão diária pra todo mundo Opa, mano, Crazy Também veio fazer missão diária? Eu vim, mano, com certeza, cara Caraca, eu, se liga Você viu esse Omnitrix novo que chegou? Eu vi, mano Esse daí é o próximo aí que eu vou atrás Você acredita, ô vendedor? É mesmo, véi? Eu quem sabe eu tô vendendo ele, hein Não, não, não Eu gosto da graça de ir atrás e conquistar, entendeu? Ah, então eu vendo alguns itenzinhos pra você conseguir Eu vou fazer uma reposição Mano, você é pilantra, hein, mano É, mano, cola lá As obsidianzinhas As estrelinhas Sabe com quem eu vou colar, mano? Calma aí Ali, ó Tá ligado que aquilo ali não vai estar ali depois Amanhã, né? O que você vai fazer com aquilo ali, mano? Mano, eu vou sobrecarregar Você não tem tudo só pra destruir aquilo ali, ó Mano, manda pro espaço, véi É uma boa, é uma boa É verdade, mano Eu tô falando Tem como a gente fazer algo pra mandar isso aí pro espaço, mano Não, eu aceito, mano Não, vou virar o alien X Apagar isso ali das existências Nossa senhora Não, vamos deixar o Arditch em paz Mas eu acho que ele foi embora pra outro planeta Pra ser bem sincero, mano E nunca mais volte Mas então, é O que você quer falar comigo, meu rei? Nada, eu só vim mostrar meu Meu bio carnitrix E fazer a missão de área também Mas pode falar com ele aí primeiro Depois você vai Você é muito exibido, mano Sai fora, véi Agora eu vou falar com o B10.000 Crazy 1007 Hoje a sua missão vai ser um pouco complicada Ai, 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 lá vem Um novo sentinela foi avistado E está absorvendo o solo Para ficar cada vez mais forte E usar tecnologia alienígena O derrote Antes dele causar problema Seu pagamento vai ser 5.000 Nossa, rapaziada 5.000? Cara, isso é muito dinheiro, velho Então, beleza Vem 10.000 Me passa as coordenadas Que eu já vou lá Derrotar esse novo sentinela Então, quer dizer que é aqui na frente Aonde está o novo sentinela É, tem até uns guardiões ali Cara, alienígena Que devem trabalhar para os encanadores Então, acho que eu preciso usar todo o meu poder Para conseguir derrotar esse sentinela E é por isso que eu vou fazer a fusão da fusão Vamos explicar isso um pouco melhor Primeiramente, eu vou pegar aqui O relógio do herói Que é esse relógio aqui que eu quero Eu quero pegar um alien Que tem uma mobilidade muito boa Então, eu vou escolher aqui O Ultra T mesmo Eu guardo esse off Guardo o poder também do Ultra T E agora, por cima Eu equipo Ixi, mano Não dá certo Cara, talvez para dar certo Eu vou ter que fazer o que primeiro? Eu invoco o meu exército Que no caso, é os 5 aliens que eu tenho Beleza Agora, eu guardo esses daqui E me transformo no Ultra T Ah, agora deu certo Mas os bichos vão ficar se batendo, né? Deu certo Mas, sem querer, eu ataquei eles Mas, beleza Agora que eles estão de boa Eu posso estar indo enfrentar esse sentinela Mano, agora são tipo Eu como ET E vários Tipo, vários ETs mesmo Tipo, um exército de ET Vindo para mim, cara Que coisa boa, mano Vamos então aqui Invadir Onde o sentinela fica Olha o tamanho desse sentinela Meu Deus do céu, cara Uh, tá vindo Vem exército Cadê meu exército? Cadê meu exército? Tá vindo Nossa, eu tô sendo muito atacado Me salva aí, exército Tá, vamos ver se eu consigo ser salvo Olha isso Olha os aliens Arrebentando tudo, mano A boca do balão, cara Olha isso Derrotou Nossa Que coisa da hora, mano Meus aliens estão derrotando tudo, véi Será que eles derrotam até o sentinela? Ó, toma a sentinela Será que eles vão vir derrotar o sentinela? Vai, 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 vai Vai pro sentinela Vai pro sentinela Que eu vou atacando esses daqui Beleza Nossa, tô ficando com pouca vida Caraca, muito forte, galera Que isso? Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Eles é muito forte, mano Caraca Fecha aqui um pouco Eu vou ter que fazer outra estratégia Mano, já que os meus aliens estão atacando Eu acho que eu vou fazer o quê? Meu Deus, eles estão vindo Eles estão vindo Tá, eu vou virar o gosma Que tem mais regeneração Perfeito Agora vai Isso Boa Ataca aí, ataca aí Boa Caraca, que exército útil Faltou só o chama Será que o chama tá pra lá Ou o chama foi derrotado? Ó, mas tem muitos bichos aqui, mano Beleza, vamos entrar Acho que o chama foi derrotado mesmo Mas não tem problema Toma Vamos, vamos, aliens Vamos, aliens Derrotem, derrotam o sentinela Ó, eles estão atacando Caraca, que da hora ver eles atacando o sentinela, mano Eu tô criando literalmente um exército, cara Mano, se eu conseguir derrotar o sentinela, mano Com o meu exército Que agora só sobrou o diamante e o quatro braços Isso vai ser muito da hora, velho Eu acho que pra eu derrotar o sentinela Ó, ele tá tomando dano Tá tomando dano Tá tomando dano Ó o barulho da armadura dele De tanto meus aliens estão batendo Ih, vai, diamante Derrota ele Vai, diamante Ele tá sem armadura Vai, diamante Me ajuda aí, diamante Vai, que eu vou tentar derrotando aqui Esses bichinhos aqui Boa Mas falta só o sentinela Falta só o sentinela Vamos, diamante Cara, eu acho que eu vou invocar de novo os meus aliens Acho que eu vou invocar de novo os meus aliens Beleza Ai, vou invocar primeiro aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Invoquei, perfeito E agora, mano Eu viro o gosma de novo Boa Ó esse bicho aqui tentando me atacar ainda Beleza, derrotado E agora eu consegui oito XP, galera Como eu consegui oito XP Eu consigo invocar todos os aliens Que no caso é o Ultra T Ô, louco Esse Ultra T, mano Caraca, que da hora O besta Que no caso é o mais bonito, na minha opinião E o Insectoid Que também é muito bem feito Na real Acho que dessa versão mais bonita Ficou o diamante, mano Gostei muito do diamante Mas beleza Agora vamos enfrentar o sentinela A batalha final chegou Sentinela Toma Vamos, aliens Ó o meu exército lutando comigo Que isso Boa chama Nossa, meu exército é muito Mano, meu exército é muito zika, galera O meu exército é muito zika A gente vai derrotar esse sentinela, mano Muito rápido, velho Eu duvido a gente não derrotar ele O único problema é que o chama Atacou fogo em mim, mano Mas erros acontecem Olha isso Todos os meus aliens arrebentando o sentinela, mano Vamos, vamos, vamos derrotar ele Vamos derrotar ele Vai, 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 vai Nossa, ele foi derrotado, rapaziada Caraca, o meu exército conseguiu derrotar, mano Que zika, velho Que... Olha, mano Olha o Ultra T, mano Que da hora, velho A estratégia do exército deu certo, mano Tipo, eu posso me transformar num alien E ainda tem um exército Bom, agora deixa eu chamar os aliens aqui de volta, né Coitados Se tiver uma longa batalha E vamos voltar pra vila Porque eu vou mostrar algo mais incrível ainda Que dá pra fazer Pra isso eu vou pegar aqui algum alien que voa Ainda mais se tiver o Friagem Porque eu viro Friagem Fica invisível Tira aqui a minha mochila E vou lá pro meu esconderijo secreto Mesmo que tem só o Herbert aqui Mas eu não confio em ninguém Então vamos vir aqui pro meu esconderijo secreto aqui, ó Boa E agora, galera Que eu tô aqui no esconderijo secreto Eu vou pegar esse Shaquetrix aqui Beleza Peguei agora aqui o Shaquetrix E vamos descer Perfeito Aí se liga no que eu posso fazer Eu posso vir aqui com esse Shaquetrix Invocar todos os aliens desse Shaquetrix aqui, ó Que é o total de 7 aliens Pega agora o Carnetrix com o Shaquetrix E invoco mais 7 aliens, galera Se liga Eu tô criando um exército muito grande, mano Olha o tamanho desse exército Que isso E agora eu viro algum alien Tipo Vai, o XLR8 que é rápido Mano, eu quero enfrentar algum bicho com esse exército, velho É um exército muito grande que eu tô fazendo, velho E eu já até sei aonde eu posso enfrentar algum bicho, mano Tem uma ilhazinha que fica por aqui Perto da Vila dos Youtubers É aquela ilhazinha ali Sempre tem mutante nessa ilha, mano Vamos ver se vai ter hoje também O único problema é que os aliens demoram um pouco pra me acompanhar, cara Mas vamos aí, vamos aí Me acompanha aqui Ó, tem uma tartaruga, que bonitinha, cara Duas ainda Ó, mas tem mutante, ó Falei? Tem mutante Tem mutante aqui Beleza Minha espada tá quase acabando já, cara Mas já vamos chegar aqui Atacando aqui esse mutante Toma Agora, ó o exército Ó o exército Mano, olha isso Eu não preciso de lutar Olha o meu exército, maluco Que isso Mano, olha isso Meu exército vai acabar com esse mutante aqui, cara Eu não preciso nem me preocupar com lutar, mano Porque, olha isso O meu exército é muito Mano, já derrubou ele uma vez Esse exército que eu montei é muito cabuloso, cara Estou pronto para qualquer tipo de guerra E ó, eu não vou nem precisar lutar Eles vão derrubar de novo Eles tão jantando Eles tão jantando O mutante, mano Eles tão jantando esse mutante aqui Toma aí que eu vou tentar chegar mais perto Toma Vai, 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 vai Vai, 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 exército Derrota ele Ó, vou ficar aqui Beleza Mano, meu exército vai derrotar ele, mano Caraca Só que se bem que agora Meu exército praticamente inteiro foi derrotado, mano Mas não tem problema não É só invocar de novo Ó, vamos invocar aqui de novo, ó Estou invocando aqui tudo Se liga, galera Beleza, invoquei Agora vamos invocar esses daqui também Opa, calma aí que eu não quero subir em cima de ninguém, não Se liga Pronto, invoquei E vou virar o choque squad Cadê o mutante? Nossa, o mutante já foi derrotado Mano, ele já foi derrotado Cara, o exército que eu criei é muito apelão, rapaziada Porque olha o tanto de aliens que agora me segue Meu Deus do céu, mano Eu tô ficando muito forte, cara Eu tô ficando muito forte Bom, rapaziada Mas chegou o momento que vocês amam Que no caso é o nosso cantinho dos inscritos Fala aí, mimosa Você concorda, né? Enfim Vamos para o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Bruno Que fez o desenho do Crazy 1007 Com a chave mestra desbloqueada do seu Omnitrix Tanto que ali no Omnitrix Eu tenho várias opções pra escolher como alienígena Muito obrigado, Bruno Gostei muito do seu desenho Teremos também o Igor Rocha Que fez o Omnitrix do Santástico Sim, o Omnitrix do Santos, cara Tá incrível porque meu Santos é gigante Cara, eu amei muito o seu desenho Então muito obrigado de verdade mesmo E tem também o desenho do Gabriel Que pediu pro seu irmão mais velho Me mandar o desenho que ele fez Muito obrigado, Gabriel Eu gostei muito do seu desenho E que Deus abençoe todos vocês que mandaram o desenho Teremos também o Enzo Silva Que é membro aqui do canal Muito obrigado a todos vocês Que fizeram parte do cantinho dos inscritos de hoje E lembrando, no próximo vídeo Iremos inaugurar um novo cantinho dos inscritos Porque o nosso cantinho dos inscritos Encheu, galera Eu tô muito feliz Porque pela primeira vez do canal O meu cantinho dos inscritos encheu E eu já contei E aqui conta com 55 inscritos, galera Mano, que da hora Que da hora que o nosso cantinho dos inscritos encheu, hein E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito fácil Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo membro aqui do canal Sendo membro do canal Você aparece em todos os cantinhos dos inscritos Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de addons e vídeos Spoilers de séries e muito mais E o modo membro tá aqui no primeiro link da descrição Então confere aí que tá no precinho, hein E desse jeito vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento E manda qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito à mão Desenho feito no Photoshop Celular Pixel art no Minecraft Qualquer desenho entra no cantinho dos inscritos Bom, agora vamos pra palavrinha do dia Provérbios 3.5 Confie no senhor de todo o seu coração E não se apoiem sem o próprio entendimento Bom, espero que vocês tenham entendido a palavrinha, né Pra confiar no senhor e não no que vocês entendem É praticamente isso Mas bom, galera Esse daqui é a fusão que eu fiz do Carnetrix com o Chaquetrix, né Eu gostei muito dessa fusão Eu consegui fazer literalmente um exército de alienígena E eu tô ficando cada vez mais forte pra derrotar os vilões Dá pra fazer uma baita estratégia Eu usando um Omnitrix muito poderoso Tipo um Definitivo ou Bi-Omnitrix E começo a invocar vários e vários aliens do Chaquetrix Desse jeito eu vou ficar praticamente imbatível Mas aí, o que vocês acharam dessa nova fusão que eu criei no Minecraft? wird dar um albeit da universo e todos eles você vai ficar aqui no Minecraft? ั้? A gente vai ter um objeto de imagem